Fala galera, aqui quem tá falando é o Tequila, estamos aqui de volta com a faculdade Kenley. Vocês sabem, há uns meses atrás eu fiz o metrô e a biblioteca, e aqui a gente tá no Grêmio mesmo da faculdade Kenley. Eu vou tá fazendo agora um vídeo gravado, não vai ser uma live como normalmente eu faria. Provavelmente eu vou tá disponibilizando no domingo à noite, que é o horário em que normalmente eu fazer as lives. Lembrando que eu ainda estou na luta por fazer todas as missões do The Division 1-2. Essa semana mesmo ainda vai rolar, ou já deve ter rolado, a missão do Pentágono, vou tentar fazer ela. Então é isso gente, não esquece de curtir o vídeo e vamos lá. Ah, lembrando que terminando essa missão a gente consegue fazer, a gente consegue pegar a armizótica daqui especial, a Daemon. Que eu quero sacar o que tem que fazer. Eu vou começar da esquerda pra direita, tá? Desculpa, não vai acontecer de novo. A gente precisa das suas mãos pra fazer a viação dessa merda dentro dos seus fãs, tá me entendendo? Investigação selecionada, terminais. Você vai precisar de uma chave de hardware pra acessar os terminais, deve dar com algum dos oficiais da JTF. A gente precisa de uma chave de hardware pra acessar os terminais da JTF. Estou saindo da área da missão. Estou saindo da área da missão. Estou saindo da área da JTF. Ah, rapaz, aí embaixo. Tem que entrar e descer. Bora lá. Indireto aqui tem alguma entrada Porra que morreu todo mundo Eu não vou pegar isso agora não, vou procurar o negócio da missão Aqui é o eco Gente, há uma boa chance de estarmos procurando um corpo E isso ser uma missão de recuperação e não um resgate Ah, daí eu sabia né E aí 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 Achei, olha aqui onde estava gente Chave de hardware à vista Essa chave deve te dar acesso privilegiado aos servidores militares Acesso privilegiado concedido, desativando a detonação remota E aí E aí E aí E aí E aí Conexão interrompida. Pô cara, sacanagem. Metei a porra de um molotov infernal. Que impossível cara. Caralho, ai caralho. Pô não cara, na boa. Na boa velho. Inferno. Ah, fico puto, fico puto mesmo. Investigação selecionada. Terminais. Você vai precisar de uma chave de hardware para acessar os terminais. Deve estar com alguns dos oficiais da JTF. Agente, há uma boa chance de estarmos procurando um corpo. Isso se é uma missão de recuperação e não um resgate. Chave de hardware por perto. Chave de hardware à vista. Essa chave deve te dar acesso privilegiado aos servidores militares. Acesso privilegiado concedido. Desativando a detonação remota. Acesso. 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 Próximo tiro 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 Próximo tiro